Por que você não vê o que parece ser? Você precisa ter alguém melhor do que ela Não te faz feliz do jeito que eu sempre quis te fazer Vou te entender E eu sei não sou quem você pensou Mas posso ser que você sonhou Vou tentar e vou te convencer Você vai gostar de me conhecer Se você souber salto e ela vai pra te perder Eu ia poder te ganhar E ela vou ter me esquecer Então eu vou cantar Te vejo aqui Mas você não pode me ver Porque é assim que tudo tem que acontecer Te vejo aqui Mas você não pode me ver Porque é assim que tudo tem que acontecer Eu sei não sou quem você pensou Mas posso ser que você sonhou Vou tentar e vou te convencer Você vai gostar de me conhecer Eu sei não sou quem você pensou Mas posso ser que você sonhou Eu vou tentar e vou te convencer Você vai gostar de me conhecer 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 Você vai gostar de me conhecer